Novinha e o vovô Uma novinha Agora está quebrado Ficou todo endividado Não tem mais nenhum tracado Ela deu linha Morena, jambo, cabelão Cintura fina num corpão Dezoito anos Em liquida proteção Tercou de tudo a donzela Coisa mais linda da favela Mas só que ela Tinha outra intenção O velho bobo Ficou hipnotizado Pois achava que seu gado Não queria debandar Depois que ela Prestou todo o seu dinheiro Ele entrou em desespero Mas querendo se matar O velho bobo Ficou hipnotizado Pois achava que seu gado Não queria debandar Depois que ela Gastou todo o seu dinheiro Ele entrou em desespero Tá querendo se matar Vocou todo o seu lerepe Pensando que era pivete Achou de se envolver Uma novinha Agora está quebrado Ficou todo endividado Não tem mais nenhum centavo Ela deu linha Volcou todo o seu lerepe Pensando que era pivete Achou de se envolver Uma novinha Agora está quebrado Ficou todo endividado Não tem mais nenhum centavo Ela deu linha Morena, jambo, cabelão Cintura fina num corpão Dezoito anos Ele que dá proteção Cercou de tudo A donzela Coisa mais linda da favela Mas só que ela Tinha outra intenção O velho bobo Ficou hipnotizado Pois achava que seu gado Não queria debandar Depois que ela Gastou todo o seu dinheiro Ele entrou em desespero Tá querendo se matar O vovô e a novinha Se liga, gente O vovô e a novinha O vovô e a novinha O vovô e a novinha